Eu sou um sujeito de sorte Eu sou um cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Eu trago em minhas mãos calejadas As marcas da enxada E da pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas que não esqueço jamais Piso seja forte e não se entregue Se a cruz for sua então carregue Tenho só pedido pra fazer Sempre que puder Volte e venha aqui me ver Vai, vai a luta pode ir Vai que o mundo é grande Esperar por você Vai, vai a luta pode ir Vai que estou torcendo por você daqui Eu sou um sujeito de sorte Eu sou um cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Eu trago em minhas mãos calejadas As marcas da enxada E da pele queimada do sol Pego na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas que não esqueço jamais Piso seja forte e não se entregue Se é com esforço então carregue Tenho só pedido pra fazer Sempre que puder Volte e venha aqui me ver Vai, vai a luta pode ir Vai que o mundo é grande Esperar por você Vai, vai a luta pode ir Vai que estou torcendo por você daqui Elton Santos O swing do ball Tchau, tchau, tchau CETÊS ESTOMBRADOS Amo seus defeitos, é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude Rimeu não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retor Não mude o corte, nem pinte os cabins Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Se você usa jóia, se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Quem muda o Karate muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja o amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Quem muda o Karate muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja o amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Morro de medo de você mudar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar Morro de medo de você mudar Morro de medo de você mudar Gosto de você, bem mais do que eu Daria minha vida em troca de um beijo seu Você é pra mim, o céu e o mar Estrelas que brilham a luz do meu olhar É você, é você Quem me faz sorrir, quem me faz chorar Quem me faz feliz, quem me faz cantar Canções de amor, canto é pra você Eu posso ser a letra E a melodia é você Quem me faz sorrir, quem me faz chorar Quem me faz feliz, quem me faz cantar Canções de amor, canto é pra você Eu posso ser a letra Que a melodia é você Que a melodia é você Que a melodia é você Gosto de você, bem mais do que eu Daria minha vida em troca de um beijo seu Você é pra mim, o céu e o mar Estrelas que brilham a luz do meu olhar É você É você Quem me faz sorrir, quem me faz chorar Quem me faz feliz, quem me faz cantar Canções de amor, canto é pra você Eu posso ser a letra Que a melodia é você 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 Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Chora, corno, vai safar, bora balançar Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Sua mulher Tita e o irmão dormiu com o Ricardão Ele colha pro boteco, bebe pinga com limão Desabafa com os amigos, só fala que ela não presta Xinga, chora, xinga com aquela dor na testa Diz que vai suicidar É mesmo um panaca Se a mulher não vale nada Tem muita mulher na praça Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Alô, estúdio Girafales gravando É o Dom Santos, tá ao vivo É sucesso, é show Olha o cingão, se bora balançar Se bora balançar Ele colha pro boteco, bebe pinga com limão Desabafa com os amigos, só fala que ela não presta Xinga, chora, xinga com aquela dor na testa Diz que vai suicidar É mesmo um panaca Se a mulher não vale nada Tem muita mulher na praça Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Quem vive no boteco chorando é corno Quem vive no boteco chorando é corno Bora gravar mais uma da autoria de Alton Santos, essa é sucesso Ei, lasquei Alô meu amigo Ney, da banca do Ney Mirabela, aquele abraço, tamo junto e mistura Eu quero ter você, sempre pertinho de mim Vem me dar o seu calor, que eu estou sozinho Vem me dar o seu calor, que eu estou sozinho Não dá pra ficar sofrendo, por alguém que não te ama Não dá pra ficar sofrendo, e o coração só reclama Não dá pra ficar sofrendo, por alguém que não te ama Não dá pra ficar sofrendo, e o coração só reclama Ele só reclama O coração só reclama Não dá pra ficar sofrendo, por alguém que não te ama Não dá pra ficar sofrendo, e o coração só reclama Não dá pra ficar sofrendo, por alguém que não te ama Não dá pra ficar sofrendo, e o coração só reclama Não dá pra ficar sofrendo, e o coração só reclama Só reclama Não dá pra ficar sofrendo Por alguém que não te ama Não dá pra ficar sofrendo O coração só reclama Ele só reclama O coração só reclama O coração só reclama Pra você é tarde demais Mas eu quero voltar atrás Nada assim Juro nunca mais eu vou deixar Sozinha Princesa minha Tente entender Se eu sou humano Te amo por você Ainda te amo Tente entender Ainda te amo Ainda te amo demais Abre a porta do seu coração E deixe meu amor Entrar Que pra sempre eu vou te amar E contatos para shows é 038-99-921-9600 Ou 038-99-922-8928 É show! Pra você é tarde demais Pra você é tarde demais Mas eu quero voltar atrás Nada assim Juro nunca mais eu vou deixar Sozinha 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 Princesa minha Tente entender E deixe meu amor E deixe meu amor Vou entrar E pra sempre eu vou te amar E deixe meu amor E deixe meu amor Agora se apaixonar Eu sem você Eu não consigo mais ficar Eu sem você Eu não consigo nem sonhar Eu sem você Sou um pássaro sem rinho Eu não consigo Viver assim sozinho Volte amor Vem me socorrer Volte amor Eu preciso de você Volte amor Vem me abraçar Não consigo Não consigo Viver sem você Não dá Essa é da minha autoria Pra galera balançar Eu sem você Eu sem você Eu não consigo mais ficar Eu sem você Eu não consigo nem sonhar Eu sem você Eu não consigo Viver sem você Viver sem você Não dá Volte amor Vem me socorrer Volte amor Eu preciso de você Volte amor Vem me abraçar Não consigo Não consigo Viver sem você Não dá Alô galera de São Paulo Volte amor Tamo chegando Aquele abraço Aquele abraço Comprei um camaro Uma laboguinha Um iai e um submarino Fui pro fundo do mar Curti com as garotas Na praia de Belém Eu vou beijar na boca Fui pro fundo do mar Curti com as garotas Na praia de Belém Eu vou beijar na boca Eu tô podendo, eu tô Eu tô podendo, eu tô Com bolso cheio Eu quero fazer amor Estou podendo, eu tô Eu tô podendo, eu tô Com o bolso cheio eu quero fazer amor Tô podendo, eu tô, eu tô podendo, eu tô Com o bolso cheio eu quero fazer amor Tô podendo, eu tô, eu tô podendo, eu tô Com o bolso cheio eu quero fazer amor Alô Daniel Ferreira, essa é nossa, hein? Bora botar a galera pra dançar É show, é show Alô Aquinha de Curações de Minas Gerais Comprei um Camaro, uma Lamborghini, um Yacht e um Submarino Fui pro fundo do mar, curti com as garotas Na praia de Belém, eu vou beijar na boca Fui pro fundo do mar, curti com as garotas Na praia de Belém, eu vou beijar na boca Eu tô podendo, eu tô, eu tô podendo, eu tô Com o bolso cheio eu quero fazer amor Tô podendo, eu tô, eu tô podendo, eu tô Com o bolso cheio eu quero fazer amor Música Quem é o pegador, quem é o pegador, sou eu, sou filho do doutor Quem é o pegador, quem é o pegador, sou eu, sou filho do doutor E essa é pra trocar em paredões, bora balançar Eita pisada, ganha boa, meu irmão Sou filho do patrão, só ando turbinado, com dinheiro no bolso, mulherada do meu lado Sou filho do patrão, só ando turbinado, com dinheiro no bolso, mulherada do meu lado Lá na fazenda, só ando de trator, mas na cidade sou o cara pegador Lá na fazenda, só ando de trator, mas na cidade sou o cara pegador Quando chego de high looks, doida turbinada Na faculdade, meus amigos pagam pau, ando só falando, eu sou o cara pegador Na verdade sou o filho do doutor Quando chego de high looks, doida turbinada Na faculdade, meus amigos pagam pau, ando só falando, eu sou o cara pegador Mas na verdade sou o filho do doutor Quem é o pegador? Quem é o pegador? Sou eu, sou filho do doutor Sou filho do patrão, só ando turbinado, com dinheiro no bolso, mulherada do meu lado Lá na fazenda, só ando de trator, mas na fazenda, só ando de trator Lá na fazenda, só ando de trator, mas na cidade sou o cara pegador Lá na fazenda, só ando de trator, mas na cidade sou o cara pegador Fico na high looks, doida turbinada Na faculdade, meus amigos pagam pau, ando só falando, eu sou o cara pegador Mas na verdade sou o filho do doutor, fico na high looks Toda turbinada, na faculdade, meus amigos pagam pau Fico na high looks, doida turbinada Eu sou o cara pegador, mas na verdade sou o filho do doutor Quem é o pegador, quem é o pegador? Sou eu, sou filho do doutor Quem é o pegador, quem é o pegador? Sou eu, sou filho do doutor Quem é o pegador? Sou eu, sou filho do doutor Quem é o pegador? Sou eu, sou filho do doutor Falei, 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 eu, sou filho do doutor Tamo junto aqui, vante, princesa É nóis ao vivo Essa canção eu ofereço para minha mãe E para todas as mamães do nosso Brasil Um forte abraço do cantor Elton Santos Mamãe, toda minha vida eu devo a você Das horas felizes que eu tive junto com você Também das horas de dor Que você passou pra me ver nascer Mamãe, tudo que sou eu devo a você Mamãe, toda minha vida eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu sorria você me abraçava Quando eu precisava de carinhos ganhava Se fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor É paz, é meu dia Dedico a você toda a minha história E só pra você a minha poesia Fiz aqui do coração Essa bela canção pra cantar minha vida Dizer que mamãe É a razão de todos Esses meus sucessos nos palcos da vida Mamãe, toda minha vida eu devo a você Das horas felizes que eu tive junto com você Também das horas de dor Que você passou pra me ver nascer Mamãe, tudo que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Se fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor É paz, é meu dia Dedico a você toda a minha história E só pra você a minha poesia Fiz aqui do coração Essa bela canção pra cantar minha vida Dizer que mamãe É a razão de todos Esses meus sucessos nos palcos da vida Música 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 Pode chorar, pode sofrer que eu não tô nem aí Já cansei dessa bobeira Desse mimimi Com você já fiz de tudo Agora tanto faz Não quero mais você Desse mim, deixa em paz Eu tô sem sensação Eu sou o fim de copo Música Chega sem graça a ouvir você dizendo que mudei Que não te dou mais bola Que não te dou mais bola que nunca mais te procurei Você nunca ligou porque eu dizia agora fica aí chorando É tarde pra chorar, não adianta ficar aí se lamentando O seu erro foi pisar e achar que ia ser sempre assim Se enganou, quebrou a cara Agora vem correndo atrás de mim Pode chorar, pode sofrer que eu não tô nem aí Já cansei dessa bobeira Desse mimimi Com você já fiz de tudo Agora tanto faz Não quero mais você Desse me deixa em paz Pode chorar, pode sofrer que eu não tô nem aí Já cansei dessa bobeira Desse mimimi Com você já fiz de tudo Agora tanto faz Não quero mais você Desse me deixa em paz É com esse prazer que eu chamo pra cantar comigo Chega de mimimi Daniel Sobral Aô, tamo junto é do Santos O sonho do forral Chega sem graça a ouvir você dizendo que mudei E não te dou mais bola que nunca mais te procurei Você nunca ligou porque eu dizia agora fica aí chorando É tarde pra chorar, não adianta ficar aí se lamentando O seu erro foi pisar O seu erro foi pisar e ia ser sempre assim Se enganou quebrou a cara agora vem correndo atrás de mim Pode chorar, pode sofrer que eu não tô nem aí Eu já cansei dessa bobeira Desse mimimi Com você já fiz de tudo agora tanto faz Não quero mais você Desse mim, deixe em paz Pode chorar, pode sofrer que eu não tô nem aí Eu já cansei dessa bobeira Desse mimimi Com você já fiz de tudo agora tanto faz Não quero mais você Desse mim, deixe em paz Pode chorar, pode sofrer que eu não tô nem aí Eu já cansei dessa bobeira Desse mimimi Com você já fiz de tudo agora tanto faz Não quero mais você Desse mim, deixe em paz Pode chorar, pode sofrer que eu não tô nem aí Eu já cansei dessa bobeira Desse mimimi Com você já fiz de tudo agora tanto faz Não quero mais você Desse mim, deixe em paz Alô Alto Santos, tamo junto meu parceiro Chega de mimimi Valeu meu amigo Daniel Sobral Tamo junto misturado, viu? Ei gatinha, a onda agora é essa Andar de motoca emperrujada Vem comigo vem Vem comigo vem Comprei uma motoca toda emperrujada Do toque amassado, da roda empenada Quando sai na rua com a minha motoquinha A galera toda grita que é bichinha mais invogada Estou tirando onda, estou andando a mais de cem Na minha moto que eu nunca pego pra ninguém Não precisa de camaro, não precisa de avião Pra conquistar as mina tem que deixar bem com bom Estou pegando todas, o trem é bom demais Na minha moto que eu nunca fico para trás Quando eu andava a pé eu nunca pegava nada Agora estou pegando com a minha moto enferrujada Quando eu andava a pé eu nunca pegava nada Agora estou pegando com a minha moto enferrujada Quem quer andar na minha moto, pode vir chegar pra cá Que eu te dou uma voltinha Quem quer andar na minha moto, pode vir chegar pra cá Que eu te dou uma voltinha Comprei uma motoca toda emperrujada Do tanque amassado, da roda empenada Quando sai na rua com a minha motoquinha A galera toda grita que é bichinha mais embocada Tô tirando onda, estou andando a mais de cem Na minha motoca nunca perco pra ninguém Estou tirando onda, estou andando a mais de cem Na minha motoca nunca perco pra ninguém Não precisa de camaro, não precisa de avião Pra conquistar as mina tem que ter chaveco bom Estou pegando todas, o trem é bom demais Na minha motoquinha nunca fico para trás Quando eu andava a pé, nunca pegava nada Agora estou pegando com minha moto emperrujada Quando eu andava a pé, nunca pegava nada Agora estou pegando com minha moto emperrujada Quem quer andar na minha motoquinha? Pode vir chegar pra cá que eu te dou uma voltinha Quem quer andar na minha motoquinha? Pode vir chegar pra cá que eu te dou uma voltinha Quem quer andar na minha motoquinha? Pode vir chegar pra cá que eu te dou uma voltinha Quem quer andar na minha motoquinha? Pode vir chegar pra cá que eu te dou uma voltinha Quero mandar um abraço especial para toda a minha motoquinha Quem quer andar na minha motoquinha? Quem quer andar na minha motoquinha? Quem quer andar na minha motoquinha? Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim Que eu não vivo sem você Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim Que nosso amor não vai morrer Todo dia vem a luz do sol Toda noite é bonita e tem lua Sinto tanto o gosto da tua boca Viajo então nessa paixão tão louca Vou vivendo por te amar Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim E eu não vivo sem você Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim E nosso amor não vai morrer Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim E eu não vivo sem você Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim Que nosso amor não vai morrer O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou pra mim Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer CD's Destourados Eu te falei que era cedo pra querer partir Mas na vida a gente tem dessas coisas Quis pagar pra ver, o preço foi alto Mas valeu a pena pra você aprender E nós dois, vamos vendo um pro outro Que a saudade doeu, machucou E o tempo nos ensinou O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou pra mim O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou pra mim Chega mais pra cantar comigo, JP, bora balançar, sim bora balançar Alô, Elton Santos, tamo junto, irmão, é sucesso É sucesso Que nós dois fomos feitos um no outro A saudade doeu, machucou e o tempo nos ensinou O mundo girou, 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 vai, Tim E você voltou, 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 voltou pra mim O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou pra mim Segura o patinho Ah, ah, longe de você não quero mais ficar Ah, ah, se você não vesse eu iria te buscar O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou pra mim O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou pra mim Valeu, Tô Santo, muito obrigado pelo convite, irmão Que Deus abençoe, sucesso, viu? Tamo junto Valeu, JP Sucesso é nóis Ao vivo É show Alô, Adriano, meu irmão Segura, menino Essa é sua Ei, caboclo vai apaixonar Tire o meu coração desse sofrimento O que sou Sozinho, sem você É solidão Como sofre o meu coração Bebo e choro E sofro por você É mais uma semana sem te ver Vem, amor Aqui Traz-me seu calor Não maltrate o meu coração Preciso do seu amor Vem, amor Aqui Traz-me seu calor Não maltrate o meu coração Preciso do seu amor Alô, Fernando Vercione Aquele abraço Tamo junto e misturado, viu? Tire o meu coração Tire o meu coração Desse sofrimento O que sou Sozinho, sem você É solidão Como sofre o meu coração Bebo e choro E sofro por você É mais uma semana sem te ver Vem, amor Aqui Traz-me seu calor Não maltrate o meu coração Preciso do seu amor Vem, amor Vem, amor Traz-me seu calor Não maltrate o meu coração Preciso do seu amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Tire o meu coração Vem, amor Vem, amor Vem, amor Transcrição e Legendas Pedro Negri